Fala meus brothers, eu sou o Johnny e estamos de volta a mais uma corrida aqui no GTA, que é a corrida da sofrência, cara. Eu tenho aqui comigo... Caraca, mano, é o sono. É porque a gente tá gravando muito tarde, pra não deixar de ter vídeo pra vocês. Tô aqui com o meu brother Torrace. Fala aí, meu brother. Fala aí, galera. Beleza? E, ó, já falei pro Torrace que eu fiz a manha aqui, ó, maracutai, de passar o limpa-vidro no teclado, no controle, pra tirar a gordurinha. Tá, 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 é delícia. Nossa, mano, essa nossa vida tá, tá, tá sofrência, mano, tá sofrência. Tá sofrência, exatamente. Lembrando, galera, que... Vamos lá, vamos entrar aí, galera. Manda ver, manda ver. Não, pode falar, pode falar. Esse cara não entra, o Pedro Extreme aí não entra, velho. Fica enrolando. O PlayStation 4 dele é do Paraguai, sacou? Ah, deve ser, meu. Aí você tem que botar uns carvãozinhos do lado ali, ó, pra dar lenha. Aê, agora foi, moleque. Aê, agora foi. Olha, olha esse cara, velho, olha aí. Nossa senhora, mano. Olha o poderzinho dele. Que que é isso, velho? Então, bora lá pra mais uma corrida. Bora lá, velho. Olha isso, vou ter que cortar, velho. Vamos lá, qual carro você vai pegar, mano? Eu, eu, eu vou de Entity, que eu não conheço a corrida, né? Eu, 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 eu... Que que é isso, velho? Que mulherzinha é essa, mano? Agora que você viu, né, mano? Agora que você viu a mulherzinha ali, né, velho? Cara, velho. Que delícia é essa, cara? Agora que você viu, velho. Vamos lá. Vamos nessa, mano. Foi de Entity também. Todo mundo foi de Entity. É a maioria ali, ó, mano. Só dá Entity, mano. Só deu Entity na jogada. Vambora. Essa eu vou mais humildão. Vou deixar você ganhar, hein? Um. Vamos, velho. E a GTA, corrida, hein? A GTA, velho. Ô, louco, mano. Que que é isso? O cara tá pulando ali, ó. O cara pegou o caminho errado, mano? Ah, acho que o cara pegou o caminho errado, velho. Caminho da sofrência. Vambora. Já tô em primeiro. Não, velho. Eu peguei a rampa. Nossa. Yes, velho. Foi eu que fui no caminho errado, velho. Vamos. Não, eu pensei que tinha que pegar a rampa. É a rampa bem na cara da gente, velho. Mentira, mano. Tu pegou a rampa? Sim. Eu já peguei o caminho errado. Vambora, vambora. E tu precisava catar essa outra rampa aqui também, não, velho. Parece. Não precisava. Não, mano. Ai, eu bati, velho. Eu não tô achando esse checkpoint, velho. Não precisa pegar. Não precisa pegar. Eita, eita. Não precisa pegar. Eita, precisa sim. Ah, mano. Que que zoeira, velho. Precisa pegar a rampa, velho. Não, precisa sim, velho. Tem que pegar a rampa, mano. Ah, agora ferrou tudo. Ah, agora ferrou mesmo, velho. Olha isso. Não, jogo. Eu tava em primeiro, velho. Ah, os caras já tão perdendo ali. Já tão saindo do carro. Olha isso, velho. Agora, hein, mestre. Nossa. Não, velho. Entra, 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 entra. Vamos lá. Agora, agora eu entendi, porque a corrida é da sofrência, mano. Nossa, o pior que os caras... Vamos, amigão. Vamos, amigão. Anda, velho. Sai daí, mano. Não, velho. O pior que os caras ficam aqui na... Nossa. Olha isso. O cara explodiu todo mundo. Não. Sofrência mesmo. A primeira vez que eu fui de boa. Essa é a corrida mais maldita que eu já joguei. Isso aí é a corrida fantasma, velho. Não precisava ter pego aquela... Nossa, mano. Caramba daquela daqueles... É a corrida mais maldita que eu já joguei, velho. Essa é a corrida fantasma, velho. Isso aí não é corrida em GTA, não, mano. Exatamente, mano. Vai, velho. Sai daí, velho. Aff, velho. Os caras não deixam você pegar o checkpoint, cara. É, os caras não deixam, mano. Essa corrida não acabou de não. Vai, 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 Lec. Vai, Lec. Vai, Lec. Vai, Lec. Bora, bora, velho. Nossa, de novo, velho. O mesmo cara, velho. Ele tá parado na rampa, velho. Ah, aí não deixa mesmo, não, velho. É o tal de Japinha, Luquinha. Sei lá, velho. O cara tá parado na rampa, mano. Aí o cara não vai deixar mesmo, não, velho. Agora vai, hein. Corrida da Sofrência, Corrida da Sofrência. Vamos lá, velho. Vamos, mano, vamos, mano. Vamos, velho, vamos. Mano, eu te odeio, velho. Essa corrida é muito filho da mãe, cara. Muito, muito. Eu nunca joguei essa corrida, velho. Primeira vez, mano. Vamos lá. Vamos. Ah, de novo, velho. Primeira vez que eu joguei essa corrida, velho. Ah, mano. Primeira vez, mano. Pra que isso, velho? De novo, mesmo cara, velho. Ele fica parado, ele não deixa ninguém pegar a rampa, velho. Ah, ia zoar, hein, cara. Ia zoar, né, velho? Pera aí. Opa, opa, opa. Tem o checkpoint aonde aqui? Vamos. Vambora, 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 vambora. Olha a onda do cara, velho. Deixa eu tentar fazer aqui essa parada agora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, fui, fui, fui. Yeah, bebê. Agora eu fui. Muito bom, mano. Conseguiu, então, velho. Vai lá. Regaça agora, velho. Ah, mano, agora não tem perdão, não. Já tô botando minha bomba adesiva. Nossa, que corrida louca, velho. Muito foda. Eita, nós. O cara me explodiu de novo. Ah, não. Não, tu trollou, velho. Essa aí se trollou. Eita. Nossa, até buzinei aqui, velho. Não, não, não. Olha isso. Trollagem total pra mim aqui. Vai lá. Vambora, vambora. Faz o seguinte, faz o seguinte. Explode os caras aí pra eu passar, tá ligado? Não, velho. Dá licença, mano. Sai da minha frente, velho. Eu não achei os checkpoints no início, velho. Não vai dar pra mim chegar, velho. Olha isso. Não, mano. Caraca, 17 segundos, velho. Foi besteira. Foi besteira minha ali, velho. Besteira minha antes. Não, mas sabe qual foi? Vão, vão, vão. Na real. Vão, 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 vão. É que não foi corrida GTA, mano. É que foi corrida GTA, mano. Não, velho. Olha isso. Não, zumbum. Eu vou repetir a corrida, velho. Vou repetir essa corrida. Vou repetir? Bota sem moda o GTA. Aí valeu, aí valeu. Não, GTA de novo. Cara, eu só não cheguei antes porque o checkpoint me trollou. O checkpoint estava voltando. Eu tinha a rampa na minha frente. Mas eu pensei, putz, a rampa na minha frente não vai virar, velho. Beleza, então, brother. Bom, galera, o seguinte. Vamos fazer outra corrida. Fica ligado aqui no canal que esse aqui foi extra, tá ligado? Então, tenha revanche. Tenha revanche. Fica ligado aí que hoje ainda entra aqui no canal a nova corrida, né? A revanche do Torrace. E se liguem, será que ele vai ganhar? Será, mas será? E o link do Torrace está aí na descrição. É só clicar aí e visitar o canal dele também. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco na revanche. Um beijo. Fiquem com Deus.